Fala aí galera, beleza? Já estou aqui trazendo mais um vídeo e dessa vez pessoal mais um vídeo aqui de Brawl Stars pra vocês Então rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos tentar colocar aqui a nossa Max no 800 ao vivo, né? Jogando aqui no modo combate, beleza? É, cara do céu, eu tô perrengando Ó, já vou começar Ah mano! Pelo amor de Deus! Ah mano, não dá galera Ah mano, eu já começo o vídeo morrendo Mano, eu subi minha Max rapidão aqui nesse mapa Né? Acho que foi umas duas horas, nem duas horas jogando, eu já coloquei ela quase no 800 Agora que eu cheguei perto do 800, né? Eu não tô conseguindo chegar, mano Eu já cheguei a 795 e caí tudo Nossa, que raiva galera Pelo amor de Deus, mano Ah mano, vamos tentar de novo aqui, gente Bora lá pegar essa caixa Mano, vocês tem que me falar, galera Galera, se vocês querem ver mais, tipo, jogadas assim, gameplay e tal Né? Eu tava postando muita abertura de caixa, galera Mas não tem condição de ficar postando só abertura de caixa no canal A gente tem que postar outros conteúdos, beleza? Então eu quero que vocês deixem aí nos comentários O que vocês acham, opinião de vocês Deixa eu tirar meu aparelho Tô falando um pouco enrolado com ele, fica ruim E aí eu trago gameplay, tipo assim Jogando combatezinho e tal Subindo troféu nos brawlers Igual vou colocar minha Max no 800 agora Entendeu? Então... Deem ideias aí, galera Porque, mano, eu não vou ficar postando só vídeo de caixa, não Beleza, que os vídeos de caixa dão mais visualização E bababá Mas não dá pra ficar mantendo o canal só com isso, galera Fica sem graça, né, mano? Tem que postar uns conteúdos diferentes também E eu vou morrer de novo Ah, não, galera Eu começo a gravar, não tem jeito, não Não dá Olha lá, perdi de novo Ah, pelo amor de Deus, mano É, eu começo a gravar, rapaziada Eu começo a perder, velho Não dá pra entender isso, mano Eu tava ganhando as partidas tudo agora, galera Eu tava jogando com ela aqui de boa Na hora que eu aperto o botão aqui pra começar a gravar Eu começo a perder tudo, cara Nossa, agora falta 30 troféus pra me chegar nos 800, cara Nossa, pelo amor de Deus, velho Não tem lógica, não, rapaziada O Brawl Stars... Do fundo do meu coração, galera Esse jogo tá me estressando tanto Tanto Eu fico com medo até de perder a vontade de jogar isso aqui, cara Sério mesmo, rapaziada Nossa, tem que ter uma paciência Tem que ter um sangue de barata pra jogar isso aqui Que não é brincadeira Eu não tenho saco pra isso aqui O cara fica fazendo... Sabe, olha lá Vai morrer, mano Não adianta, Eugênio Tá, mano Não adianta você fazer Ficar girando atrás do muro Você vai morrer de qualquer... E nesse mapa aqui, velho Tem muita e muita Shelly, galera Muita e muita Shelly Eu jogo... Eu tô jogando combate, galera Porque eu não tenho time, tá? Pra poder jogar futebol Esse estranho Eu não vou jogar com aleatório Nem a pau Nem que a vaca tussa, mano Não jogo com aleatório mais de jeito nenhum De jeito nenhum Então eu tô jogando... Por isso que eu tô jogando combate Pra não ter que jogar com esses lixos desses aleatórios, mano Porque é um pior do que o outro Não dá pra jogar com esses... Olha isso aqui Olha isso aqui, cara O maluco fica no mato Vai, toma, seu trouxa Toma, babaca Deixa eu regenerar meu life, galera Mano, ele tava tão no mato Que na hora que eu achei lá Ele ainda demorou pra me atacar De certo, o cara tava dormindo com o celular na mão Do tanto tempo que ele ficou ali no mato escondido Ave Maria, rapaziada Vamos ver se esse bullzão tá aqui Ó, tem uma Shelly Mano, só tem Shelly Tô falando pra vocês Esse mapa aqui é infestado de Shelly, cara Ó, vamos tentar pegar ela aqui, cara Só no auto-ataque mesmo, galera Essa Brawler aqui não precisa mirar, não Se você tiver a segunda Star Power, mano Você... Ai, 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 ai Olha, olha esse Dynamite, mano Que bicho salafrário, mano Olha isso, galera Vou morrer pra ele Olha que bicho vagabundo Mano, eu fiquei de cara agora com esse Dynamite Safado ficou só no mato ali quietinho No final me matou ainda, velho É impressionante, né, rapaziada Vamos pegar aqui essa caixa logo Deixa esse Leon aí com essa caixa Tem duas aqui no meio Vamos ver se a gente consegue pegar também Se não chegar ninguém dá pra pegar, né Ó, a gente tá tendo sorte Vamos lá Vamos manter a calma pra jogar, né, galera Porque, como se diz Quando você se estressa com qualquer coisa, mano Faz só piorar a situação, né Então vamos tentar manter a calma, né Por mais que seja difícil manter a calma A gente tem que tentar manter Porque senão atrapalha muito, mano Ó, o cara já tentou rolar bosta em mim Eu vou pegar esse Leon, cara Vamos lá, vamos lá Beleza Parece safado Ai, mano Que saco, mano Todo mundo quer me matar nesse jogo Parece que tá escrito na minha testa Me mate Tem lógica não, galera Os caras me focam toda hora Vamos ativar esse Romerun aqui Vamos ver Romerun não, pô A velocidade aqui da Da Max Romerun é a BB Tô ficando doido da cabeça já, galera Tá vendo? Olha aqui Olha que safado Vai, mata logo essa bosta Meu Deus do céu Que demora pra morrer esse maluco Vamos lá Vamos regenerar o life Beleza Cara do céu Que que é isso? Vamos lá Vamos ver se ele tá aqui, mano Ele tá aqui, galera, ó Tem que ele é safado Se liam, cara Ele vai acabar me matando Esse puto Ó, vamos lá Vem, trouxa Deixa eu ver se tem alguém aqui Ó, tem um Daryl ali Sabia, mano Esse cara tá Tá, tipo assim Focado Pra me matar mesmo, véi Esse quer me matar A todo custo Mano, ataca outras pessoas Seu noob Mano, que mal Mano, tá todo mundo no mato Tá todo mundo no mato, cara Olha isso, cara Mano, tá todo mundo Um em cada ponta Pra onde que eu ia, galera? Ah, mano Não dá pra jogar isso, não Ah, vai se foder Mano, tá todo mundo no mato